Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre esse vazamento do GTA 6, né, que no vídeo de ontem a gente trouxe aqui. Só que no vídeo de ontem a gente falou um pouquinho mais sobre o vazamento em si. E nesse vídeo eu quero falar das consequências desse vazamento, o quanto isso acabou e destruiu muita parte do processo de desenvolvimento do GTA 6. E o quanto isso pode atrasar e muito um jogo que já estava mega demorado para sair. O quanto isso é prejudicial e ruim para ponto de vista não só da Take-Two, da dona da Rockstar, que eu particularmente não tenho nenhum afeto por eles. Eu não gosto da Take-Two, ela já tomou várias decisões ruins, seja com a trilogia do GTA que é uma porcaria só para garear dinheiro dos fãs. Seja ela tentando processar o It Takes Two porque tinha um nome parecido. E eu gosto muito que a Take-Two mais que se lasque mesmo. Só que a questão aqui é que não é só a Take-Two que se lasque, são os fãs e são os próprios desenvolvedores. As pessoas que estão trabalhando dentro do projeto, isso prejudica muito elas. Então é um negócio que vai muito mais além do que só a Take-Two se dar mal. Vamos comentar disso aqui, tá? E vamos falar o que pode acontecer no futuro do GTA 6. Então deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vamos lá falar disso aí. Então, né? Não só o GTA 6 que vazou, que tudo indica também o código fonte do GTA 5. E isso também atrapalha o próprio GTA 5, tá? É tipo, é um efeito dominó total. Vamos lá, né? O GTA 6 vazou, como vocês sabem. Só que não foi aquele vazamentinho de 10 segundos, ou uma historinha, ou algo que a gente fica na dúvida. Vazamento não, não. Vazou o projeto, vazou tipo, mostrando o projeto mesmo. É, colisão, menu de desenvolvedor. Tudo, é muita coisa vazada dentro do jogo. De outra coisa, praticamente vazou alguns pedaços de código do GTA 6, tá? E vazou o código do GTA 5. Que, inclusive, apareceu em venda na internet. Parece que foi comprado por 100 mil dólares. Mas não se sabe se a pessoa... Eu vi gente falar, né? Que a pessoa que comprou o código do GTA 5 foi enganada e não era o código, tá? Ou pode realmente ser o código que alguém comprou o código do GTA 5, tá? E o que que isso implaca, né? O que que isso impacta primeiro no GTA 6? A primeira coisa é a questão do impacto visual. Muita gente, cara, eu vi muita gente, tipo assim, que acompanha a indústria mesmo de jogos. Tem foto de empresa que ele gosta e aquilo ali. Falando que o jogo é uma DLC e que o jogo está feio. Só que isso é uma build de 2015 do jogo. Ou seja, cara, 2015 o negócio ainda estava muito, muito no começo, cara. Literalmente muito no começo. Não tem como, né? O negócio ser bonito com uma build de 2015. Pra vocês terem noção, o God of War, dois anos antes, tá? Que ele lançou em 2018, em 2016, ele era assim, véi. Se você ver um vazamento desse, você não vai ter uma impressão extremamente negativa. E a gente sabe que o jogo não é feio assim. Mas é uma build anterior. Inclusive eu vi gente que conhece mais sobre o desenvolvimento de jogos falando que pra uma build alpha de início, tá muito melhor que vários jogos. Que no início alpha é um negócio horrível, tá? Mas se o cara que meio que acompanha a indústria, tá achando feio um negócio que ele mal entende, tu imagina um cara que é leigo, que tá vendo esse vazamento, né? E a imagem que ele tá tendo já ruim do GTA 6. Que é algo que ele nem sabe como é que é o processo de desenvolvimento. Então primeiro é isso, é um marketing negativo pro jogo. Não um jogo que já tá no final e que isso é um marketingzinho que já foi anunciado, por exemplo. Não, é um marketing bem negativo pro jogo, tá? Mas isso daí eu acho que é o menor dos problemas, porque isso é resolvido depois que eles lançaram o trailer mostrando o final, a versão como é que tá ficando do jogo. Isso daí vai hypar de novo a galera, tá? Mas quem ainda não é ruim. Mas a segunda coisa é em questão dos códigos. O maior problema é esse, é que não vazou um teaser de gameplay. Não vazou um trecho de gameplay. Pode ter vazado código. Tem trechos de código do jogo. E isso emplaca uma parada muito complicada. Muito. Tanto pro 5, tanto pro 6. Que é no processo de desenvolvimento do jogo. Basicamente, os desenvolvedores, tendo esse código vazado, eles vão ter que refazer parte do trabalho inteiro que eles estão por anos fazendo. Porque é arriscado eles manterem o mesmo código que pode ter sido vazado, que foi roubado. Não tem como, tá? Inclusive pra quem tá se perguntando quem foi a pessoa que hackeou, não tem como saber. Tem gente achando que é gente interna. Tem gente achando que é alguém que já tem, já faz esse tipo de ataque, né? Usando engenharia social, por exemplo. Que é uma das formas mais ali úteis de você pegar dados de empresas grandes. Tá? Que é você, né? Tentar enganar um funcionário que às vezes tem algum acesso e conseguir pegar esses dados. Mas isso impacta muito no desenvolvimento do jogo, o vazamento do código. Tá? Por quê? Se você tem o código vazado, você tem toda a estrutura do jogo. Você tem tudo que pode ser, como eu posso dizer, tudo pode ser um ponto fraco do código. Algum bug, alguma coisa que pode ser usada quando o jogo lançar, por exemplo. E o cara que pegou o código ou que vazou pra todo mundo o código já sabe. Pô, isso aqui é um ponto fraco, né? Tem uma vulnerabilidade aqui. Dá pra gente atacar isso aqui, dá pra fazer isso aqui. A gente teve o caso recentemente de Dark Souls que não teve vazamentos de código. E que descobriram que pelo online conseguiu invadir o PC das pessoas. Tu imagina um jogo que a galera sabe todas as vulnerabilidades do código. E o que que não consegue fazer com isso? Desde hackers no sistema online, que vai ter o do jogo provavelmente. Desde pessoas que podem conseguir achar falhas ali pra invadir um PC. E vale lembrar que esse jogo não é código aberto, né? Quando a gente tem projetos de código aberto, que todo mundo vê o código. Um monte de gente vê as falhas e já vai consertando. E o jogo, né? Não é viável pra Rockstar ter um jogo de código aberto. Porque é uma propriedade intelectual dela. Então, né? Isso impacta que as pessoas vão ver vulnerabilidade. Mas não vão compartilhar, em muitos casos, com a Rockstar. Ainda mais se o código ficar só pras pessoas ali que pegaram. Ou pra um grupo seleto de pessoas. Isso, no futuro, vai atrapalhar a Rockstar. Pode passar por processos milionários, dependendo do que acontecer. Ou seja, isso joga no lixo o trabalho de anos de desenvolvedores que vão ter que refazer muita coisa. Vão ter que modificar muita coisa do código. Ou seja, se o GTA 6 já tava demorando muito pra sair. Tu imagina agora, mano. Esquece, cara. Vai demorar muito, possivelmente, sair pro GTA. A não ser que a Rockstar se arrisque. Ou faça uma investigação e vê que não roubou tudo. E aí fale, pô, não vamos precisar. Mas se for realmente um roubo muito grande. E que eles não tenham noção da imensidão disso aqui. Eles vão ter que rebutar muita coisa no código. Isso é tempo, gasto de funcionário. Funcionário que perdeu tempo trabalhando pra caramba. Por isso que eu falei. Eu não gosto muito da Take-Two. Eu gosto que a Take-Two se ferre ali. Mas aqui envolve também as pessoas que estão debaixo ali. Os funcionários, sabe? Os projetos de anos ali. E isso sem contar nos gastos que a Rockstar vai ter pra poder refazer isso. O dinheiro que vai ser colocado pra refazer isso. E que isso pode custar em cortes de funcionários também. Isso a gente não sabe, mas pode custar sim. E consequentemente, junto com isso, a gente tem o caso do GTA V. Por quê? O GTA V, se esse código todo vazou também, é outro jogo que está em potencial pra ser atacado. É um jogo que já tá rolando no mercado. Ou seja, a gente vai ter um online mais recheado de hackers do que já é. A gente pode ter vulnerabilidades aí arriscadas. Ou seja, já é parte de uma equipe que eles já pegam e colocam no GTA V pra resolver os problemas. Mais atraso pro GTA VI. Mais gasto de mufufa. Então, cara, é tipo... É um efeito dominó bizarro isso aqui. É muito complicado esse vazamento, tá? Eu gosto até de alguns vazamentos. Pô, o GTA VI é uma parada que faz muito tempo. Ninguém sabe o que tá rolando. Mas, pô, eu queria um vazamento, sei lá. Vazou um minuto. Olha o bonequinho andando na cidade. Esse seria o tipo de vazamento que eu acho que é consumível. Mas esse tipo de vazamento é muito prejudicial mesmo pra empresa. Tá? Eu não coloco a culpa, porque, tipo, ninguém tem culpa por ser roubado, né? Mas, talvez, se a Rockstar não demorasse tanto, né? Não ficasse reciclando tanto o GTA V, a gente já teria, talvez, um GTA VI quase no final. Ou com muita coisa já anunciada e mostrada. E que, talvez, isso não seria tão prejudicial pra ela, eu acho. Mas, de qualquer forma, o código-fonte é complicado, né? Os funcionários desenvolvedores, coitada, anos de trabalho que, possivelmente, vão ter muita coisa refeita. Vai ter muito trabalho aí agora. E, se o GTA VI é um negócio que, tipo, a gente acha que nunca ia sair agora, mano, vai demorar, hein? Isso porque, tipo, ainda tão negociando, tão vendo o que vão fazer. Então, vai ter pausa no trabalho. Eles vão parar de trabalhar por enquanto, eu acho, mano. Até resolver isso aí. Até ver qual que vai ser a melhor decisão com o projeto, o que fazer com o projeto. É loucura, mano. É loucura. E eu espero que eles não cheguem ao ponto de ter que rebutar o projeto. Mas, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas, se tiver que rebutar o projeto, meu amigo, esquece de até pelos próximos 10 anos. E é isso aí, né? Isso aí é mais ou menos a consequência desse vazamento gigantesco, tá? E é meio triste, né? Pra gente que quer ver o GTA VI. É um dos maiores lançamentos quando tem. E a Rockstar sempre faz um bom trabalho no GTA, no Red Dead. Então, a gente espera ser algo muito bom que a gente vai ter pro lançamento. E agora, a gente fica com medo do que pode ser o futuro da franquia aí. É, eu acho que esse aí é o maior da história dos jogos. Não tem outro tão absurdo quanto esse aqui. Muito louco, né? História isso aí, mano. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. E tchau. Tchau. Tchau.